Novo game aqui, Betinho e Japa, quanto a Bruninho e o parceiro dele. Obrigado. Obrigado. Betinho, era um pico aqui. Obrigado. 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 Caraca, o jogo tá bom pra caramba. Boa, já pau! O que eu tô com esse chão? Pô, Gagal, eu tô ficando velho, cara, ó, joga aí eu lembro o nome, depois eu esqueço o nome de novo, cara, os caras mais novos. Vem o que? Parambéns, parambéns. Parambéns! Boa, Gagal! Boa, Betinho, agora, você vai sacar o boi, gente. É, vovô! E aí, Gagal? Vou olhar assim, hein, pai? Ele vai sacar, né? Meu pai. E aí, Gagal? Bora, Leão! Vamos, vamos, Leão! 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 Vamos, Leão!